Fala, Arq! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre três importantes variáveis arquiteturais que formam uma grande pirâmide e linkam a estratégia da companhia ou do seu projeto com arquitetura. Então, percebe só, são muito importantes. Bacana? Então, bora lá! Arq, caso você ainda não me conheça, é muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Por aqui, eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, uma das profissões técnicas mais relevantes e bem remuneradas do mercado de TI brasileiro. E olha, Arq, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, fica o convite de você fazer isso agora mesmo, ativando também o sininho de notificações, porque a gente lança conteúdos como este com uma grande frequência. Beleza? Então, bora pro conteúdo. Arq, então, eu trouxe hoje um mapinha mental pra dividir com você. E por aqui, vamos falar sobre custo, prazo e qualidade. Três variáveis arquiteturais importantíssimas, tá? Bom, essas variáveis arquiteturais, elas são uma derivação de processos, né? Do que se vinham ali, de conceitos, né? Que vinham lá de trás do PMP, né? Que praticamente não é mais utilizado hoje em dia em projetos de TI, né? E ele tinha, basicamente, esse formato aqui. Deixa eu dividir com você aqui. Era essa aqui a visão, tá? Que nós tínhamos no PMP, tá? Nós tínhamos uma das hastes aqui da pirâmide, né? O preço, tá? A outra aqui, prazo. E a de baixo aqui, escopo. Sendo que qualquer uma dessas aqui que eu alterasse, né? Seja aumentando ou diminuindo, eu tinha um impacto direto aqui na qualidade, beleza? Então, ah, eu coloquei mais coisas no meu projeto. Fatalmente, né? Ou eu vou ter um preço maior, né? E um prazo maior também. Ou eu vou ter um impacto na qualidade. Vou ter que fazer mais rápido. Vou ter que, enfim, tirar conceitos de qualidade aqui do meu projeto pra conseguir colocar alguma coisa nova no meu escopo. E a mesma coisa, né? Se eu diminuísse muito o preço, eu também iria ter um impacto aqui na minha qualidade, beleza? E o prazo, né? A mesma coisa. Se eu precisasse encurtar o meu prazo, automaticamente impactaria aqui. Tanto no escopo, quanto no preço. E isso, de forma direta ou indireta, impactaria aqui na nossa qualidade. Pra arquitetura, é um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui a visão que nós temos tipicamente quando falamos de arquitetura, tá? Nós não consideramos aqui o escopo, né? Ainda porque o escopo, o que acontece, né? Antigamente, em projetos PMP, né? Projetos que tinham um cronograma certinho ali, o escopo, ele era negociado e fechado, né? Você tinha ali exatamente todas as tarefas, todos os entregáveis, tudo combinado logo no começo do projeto. E com metodologias ágeis é um pouquinho diferente. Então, essa pirâmide também, olhando pro mundo de gestão, né? Ela acaba não se aplicando mais como se aplicava antigamente. Agora, quando a gente fala de arquitetura, a história muda um pouquinho, né? Por quê? As minhas decisões arquiteturais, as minhas tomadas, né? De decisões, tanto em relação a tecnologias, padrões e tudo mais, elas precisam se basear em uma dessas três coisas aqui, tá? Primordialmente, logicamente, tem muitas outras coisas. A gente já falou de variáveis arquiteturais e de requisitos arquiteturais. Essas aqui são três variáveis arquiteturais, mas elas são muito fortes, elas têm um link direto com a estratégia da companhia. Então, assim, quando a gente fala de qualidade, nós estamos falando de tudo relacionado a, por exemplo, manutenabilidade, testabilidade e muitos etc. Time to market é o tempo de entrega ou o tempo de, de repente, publicação de uma ferramenta, de entrega, né? Em geral, aqui, a gente pode substituir por prazo, né? Por tempo de instalação, né? Enfim, o time to market também não está errado, mas o time to market, tipicamente, é mais voltado para a entrega do produto. Então, é importante a gente ter, até usar, né? O termo time to market mesmo, que é mais a língua dos stakeholders, tá? Eles vão conseguir direcionar melhor, beleza? E aí, a gente tem aqui o custo, tá? E o custo, ele pode ser a curto, a médio e a longo prazo. É importante você determinar, né? O que é o longo, médio e curto prazo. E isso, tipicamente, quem vai te falar são os stakeholders, né? E de acordo com isso, né? Você também pondera. Porque, assim, não existem ganhos, né? Falando de custos, a curto, a médio e a longo prazo, sempre, né? Você vai ganhar sempre, não existe isso. Se você economizou no comecinho, você vai gastar depois, com o passar do tempo, né? A médio ou a longo prazo. Agora, se você fez um negócio muito bem feito no começo, né? Muito bem estruturado e tudo mais, pensado para alta manutenabilidade, etc. A linha, né? Vai diminuindo, né? O custo vai diminuindo com o passar do tempo e não aumentando, né? Em função, de repente, ao volume e à evolução do negócio, você vai ganhando mais do que perdendo, tá? Então, essa variável arquitetural aqui de custo, ela é inferida dessa forma, tá? O time to market não, né? O direto é o tempo que você sobe o produto. E a qualidade também tem impacto com o passar do tempo, tá bom? Bom, então, na arquitetura, a gente considera esses três caras aqui porque ela corre um forte risco de não ser aprovada, tá bom? Imagina, você tem um budget limitado, né? Você tem ali, olha, eu posso gastar no máximo, sei lá, dois mil reais na compra de uma ferramenta. Se a ferramenta custa três, quatro, cinco, não adianta nem você olhar para ela, né? Porque ela vai estourar essa variável e você não tem cash, né? Não tem budget para comprar. Então, é uma variável que você tem. E você tem que conviver com ela e você tem que considerá-la na hora de fazer as suas escolhas, beleza? Ah, eu tenho a questão de custo, mas é a longo prazo, eu quero ganhar a longo prazo. Então, você tem uma margem para negociar, né? A curto prazo aqui, de repente, o custo de instalação. Por isso que é importante conhecer, beleza? Mesma coisa, ah, eu preciso dessa ferramenta instalada em duas, três semanas, porque meu projeto começa daqui, sei lá, quatro semanas ou tem que estar em produção em dois meses. O time to market, se ele é muito importante, eu preciso também considerá-lo, né? Como uma premissa aí na hora de eu escolher as minhas ferramentas. E a qualidade, né? Se a qualidade é o mais importante, eu preciso ter tecnologia com melhor manutenabilidade, testabilidade, link ali tecnológico com tudo que eu tenho, a qualidade é para onde eu vou mais olhar, beleza? Tipicamente, eu olho sempre para um desses aqui. Eu gosto de ponderar, né? Uma variável arquitetural ali, falando, por exemplo, como que eu priorizo recursos financeiros. Olhando para a qualidade, olhando para o time to market ou olhando para custo, a médio, longo ou curto prazo. Beleza? É assim que tipicamente eu faço por aqui. Bom, voltando aqui para o nosso mapinha mental, né? Falando aqui por que o desenho aqui é diferente, né? A área de arquitetura, ela é totalmente ligada à qualidade, tá? E também é estratégia. Então, a área de arquitetura, ela tem um vínculo menor, um compromisso menor com o escopo do projeto, né? Com todos os entregáveis de um projeto, com todas as telinhas, relatórios e etc. que um projeto tem, que um produto tem. E ela é mais ligada à qualidade, né? Manutenabilidade, testabilidade e todos os outros etc. relacionados à qualidade, beleza? E também a estratégia da companhia. Então, a arquitetura tem esse vínculo direto com a estratégia. Precisa ter. Quando ela não faz esse vínculo com a estratégia, a gente tem graves problemas, tá? As expectativas dos stakeholders em relação à solução técnica final não são alinhados, né? São díspares com as expectativas, tá? Bom, outro ponto que faz com que a pirâmide nossa seja diferente, né? É que o escopo com metodologias ágeis, ele, assim, é muito flexível. É diferente do que a gente tinha aí no nosso passado recente, né? Com projetos que seguiam a risca, o PMP, né? O PMBOK. O escopo é o que direcionava tudo, tá? Bom, então, no caso da arquitetura, não é bem isso, né? A gente olha mais para a qualidade, né? E linka a qualidade com a estratégia. E para a arquitetura, tá? Aqui, o que é fundamental, né? Quando você preferir qualidade, por exemplo, nas suas decisões, você vai ligar diretamente seus RAs e VAs, né? De segurança, manutenabilidade, testabilidade e muitos etc. Independente do custo ou do prazo para implantar aquela ferramenta. Então, você já vai otimizar as suas variáveis arquiteturais para isso, tá? Se você tiver ali, preferir custos baixos, né? Lembrando que a gente tem, de novo, aí, a curto, a médio e a longo prazo, né? Dependendo de como eles são, né? Você vai ter aí que fazer até mesmo um acordo com as pessoas. De repente, o desejo é que se gaste o mínimo possível a curto prazo. Daí, um caso como esse, né? Que é muito comum em MVPs, já precisa se fazer um acordo falando, olha, talvez, né? Essa solução não seja a final. E se for, né? Se a gente estiver pensando em ser a final, pode ter estes problemas. A gente, de repente, não pensou em escala, não fizemos testes unitários, né? Para entregar mais rápido, não tivemos tempo ali de capacitar equipe. Isso vai fazer com que a gente tenha problemas de qualidade no futuro, né? Talvez alterar um pedaço do produto aqui, quebre outro, né? Alterar uma funcionalidade, impacte em outra que eu nem imaginei. E por aí vai, tá? Podem ter vários problemas relacionados à qualidade. Então, conhecer essa variável arquitetural, né? Vai te possibilitar fazer esse acordo, tá bom? Na sequência, nós temos aqui, né? Que se você preferir o prazo, tá? O time to market ali que a gente falou, né? Isso indica que, independente do preço ou da qualidade, a empresa tipicamente coloca, né? No ar primeiro e depois vai ajustando, refatorando. Então, ela não liga muito em alterar depois, em ajustar depois. Ela se importa em colocar logo em produção e depois ela arruma. Esta variável também é bem típica para MVPs e para startups, empresas que estão começando ali nessa jornada, beleza? E aí o que acaba acontecendo é que sim, temos impactos, né? Tanto em qualidade quanto em custos, beleza? Bom, avançando aqui no nosso mapinha mental, nós temos aqui o porquê utilizar este conceito. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas, basicamente, essa aqui é uma base lógica, tá? Que vai dar a macro direção, a direção maior. É sinal de que todas as decisões vão ser seguindo exatamente este critério? Não, mas ela dá a visão geral da coisa toda. Eu já premisso, né, as minhas escolhas pensando nesse aspecto, porque esse aspecto é importante, seja qualidade, seja prazo, né, de implantação e instalação, ou seja, custos, tá bom? Bom, outra coisa. Eleva o índice de acertos, então eu vou ter decisões mais acertadas. E por que eu tenho decisões mais acertadas? Porque eu estou totalmente sincronizado com a estratégia da minha companhia, ou a estratégia do meu projeto. Isso vai fazer com que as minhas escolhas tenham essa sensibilidade, né, ou avalie esses pontos, tá bom? Outra coisa é que otimiza o uso dos RAs e VAs para a tomada de decisões. Então, à medida que eu conheço essas variáveis arquiteturais, todas as minhas escolhas, elas têm um direcionamento diferente, né? Eu vou olhar para as outras variáveis, é claro, mas eu vou considerar essas também. Então, eu faço um link, um ajuste fino nos meus RAs e VAs, de acordo com a estratégia da minha companhia, que fala exatamente a língua dessas três variáveis arquiteturais. E quais são as maiores dificuldades, né, quando a gente fala dessas variáveis, principalmente para levantá-las, né, ou alterá-las? É que, em geral, né, muitas vezes a gente não faz isso, e fazer isso em pleno voo, né, com a aplicação rodando, o que acaba acontecendo é que você vai ter quimeras, né, em alguns casos o custo foi priorizado, em outras a qualidade, em outras o time to market, e uma coisa não fala com a outra, né, o que acaba acontecendo, por exemplo, são aqueles típicos projetos onde você, em um pedacinho ali tem testes unitários, tem tudo bonitinho, né, e depois só ir separando de seguir esses padrões, né, aquela prática, por exemplo. Isso é sinal de que não teve esse alinhamento entre estratégia e arquitetura, né, tangibilizados através dessas variáveis, beleza? Bom, então eu recomendo, recomendo demais que se tenha aí muita clareza nessas variáveis arquiteturais, principalmente a nível macro, tá, da companhia como um todo, para que você não cometa esse erro, né, durante o seu projeto, e tenha que ficar mudando depois, porque senão você vai ter literalmente isso, né, uma decisão que foi tomada seguindo uma premissa, e aquela mesma premissa foi ignorada por uma outra decisão, né, de peso igual ou talvez de peso maior. Bom, cases de sucesso. Vou dizer que a partir do momento, tá, que eu comecei a utilizar variáveis arquiteturais e RAs em geral, principalmente essas três, tá, foi muito mais fácil negociar prazos, convencer as pessoas, tá, das minhas soluções, porque eu tinha um embasamento maior, né, e linkado com estratégia. Direcionar o trabalho da equipe, tá, era mais fácil também. Então, por exemplo, eu tenho um budget máximo ali para a minha escolha, né, às vezes isso passava na frente de tudo. Então, quando eu tenho essas variáveis nas mãos, acaba sendo mais fácil até para passar para os times, né, o que eles precisam olhar, considerar, tá, e eu faço esse ajuste fino em cima das outras variáveis arquiteturais. E a liderança técnica também fica mais fácil. Por que que fica mais fácil? Porque eu consigo dar justificativas mais claras para o meu time. O meu time vai se engajar mais facilmente com o que eu estou direcionando, beleza? E isso também me trouxe um up geral nos meus resultados, tá, porque eles tinham uma expectativa muito mais alinhada, tá, de prazo, qualidade, e também a gente tem aqui o critério de que os problemas são conhecidos por todos, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento dessas variáveis, eu consigo apontar muito mais facilmente, né, os riscos ou os problemas que eu posso ter em, por exemplo, priorizar qualidade, ou priorizar o time to market, ou priorizar custos, beleza? Bom, voltando aqui para o nosso mapinha mental, para a gente fechar, quando que a gente deve utilizar esse conceito? Então, bora lá. Essa aqui é uma das primeiras coisas que a gente precisa considerar, na verdade, beleza? Por quê? Porque se você não considerar isso logo de partida, vai acontecer o que nós falamos, você vai ter ali um projeto que é uma quimera, né? Uma hora a qualidade é mais importante, a outra time to market, você vai ficar perdido em relação às decisões, e você também não vai conseguir direcionar corretamente para as equipes. E tendo isso logo no começo, você tem ali um índice de acertos muito maior, é muito mais eficiente a sua tomada de decisões. E é legal, né, que ao permanecer muito tempo ali em uma empresa, você naturalmente vai ajustando e percebendo, né, essas variáveis de acordo com o que você vai passando mesmo, com o direcionamento dos gestores, com o dia a dia, né? Vai acontecendo ali, ah, poxa, aqui eu queria mais qualidade, aqui eu queria uma otimização de custos, né? Em cada situação vai se falando e você vai ganhando uma macrovisão naturalmente, né? Então, o tempo também é aliado do arquiteto nesse sentido. Desde que ele observe, né, se o arquiteto também não observar, não ficar atento em relação a essas variações, quando que muda, né, em que tipo de cenário que é diferente, ele também vai sofrer, tá? Lembrando que essas variáveis, elas podem sim variar de acordo com demandas, de acordo com situações, de acordo com gestores, e de acordo com a estratégia geral da companhia, que ela também evolui com o passar do tempo, né? Por exemplo, uma companhia, ela pode nascer em MVP, e com o passar do tempo, ela, não, agora a gente quer fazer as coisas direitinho, então a gente mudou as variáveis arquiteturais aqui para priorizar a qualidade, por exemplo. Isso pode acontecer, e acontece, tá? Naturalmente acontece. Então, é importante você ter essa clareza para você também não se frustrar, tá? Porque às vezes você, como arquiteto, quer colocar ali o máximo de qualidade, e a empresa tem uma estratégia de time to market, você não vai conseguir. E isso pode ser uma experiência frustrante para você, vai te desmotivar, vai fazer com que você preste menos atenção ao produto, direcione pior a sua equipe, tá? Então, conhecer essas variáveis vai te ajudar muito, você vai efetivamente ser assertivo, beleza? E olha, eu vou falar para você que você fazer essas perguntas, perguntar dessas variáveis arquiteturais com uma certa frequência, para ir entendendo, como eu falei, isso vai ser um grande diferencial para você, Arq. Porque a imensa maioria dos arquitetos hoje em dia não levantam essas variáveis arquiteturais, e dependem muito da sua experiência, somente da sua experiência. Então, sem conhecer as premissas, que são voláteis, tá? De uma empresa para outra, e com o passar do tempo, sem conhecer essas variáveis, você acaba dando mais um chute ali, mais uma opinião, indo mais por instinto. E isso é muito perigoso, principalmente nessas três variáveis arquiteturais. Beleza? Arq, você curtiu esse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar aquele like maroto para dar uma força para o nosso canal, e para fazer a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Beleza? A gente fica por aqui, Arq. Super abraço, até a próxima.